Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Ou seja, chegamos com mais uma edição do seu Barra Pesada Parauapebas. Boa tarde, Kels. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Dijão, uma excelente sexta-feira, um bom começo de final de semana. E você já pode participar com a gente do nosso Barra Pesada Parauapebas. O nosso contato WhatsApp já aparece aí no seu televisor. Você pode participar com a gente também através do Facebook, na página oficial do Barra Pesada, onde todos os dias o nosso diretor John Kennedy publica as reportagens que são exibidas aqui para você ter a oportunidade de acompanhar tudinho depois. É isso. Por falar em publicação, você pode acompanhar também o nosso Barra Pesada completo no nosso canal no YouTube, Barra Pesada Parauapebas. Basta você fazer a sua inscrição. Siga a gente no Instagram. O Instagram do Barra Pesada é arroba barra pesada para o Apebas. A gente mostra para você todos os dias, na medida do possível, um pouquinho dos nossos bastidores para você acompanhar também no Instagram. E tem também o Instagram dos apresentadores. O meu é arroba daiane dos santos OFC e de kelvis é arroba kelvis underline raniere. É isso. Participe com a gente. Bom, e a gente já vai saber quais são os destaques que você vai ver no Barra Pesada desta sexta-feira. Motoristas de taxilotação seguem em busca da legalização da categoria no município. Dois jovens acusados de praticar assaltos pela cidade reagem à abordagem policial e acabam morrendo. Loja no bairro Novo Horizonte é alvo de ação criminosa. Um homem arrombou o estabelecimento e levou vários objetos de valor. E de acordo com pesquisa, cresce o número de desempregados no Brasil. Tudo isso e muito mais você começa a acompanhar a partir de agora o seu Barra Pesada que já está no ar nesta sexta-feira, 17 de agosto de 2016. É isso aí. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso jornalismo da RBA TV. E nós mostramos nesta semana aqui no Barra Pesada que o projeto de regulamentação, perdão, do transporte, taxa e lotação no município foi rejeitado pelos vereadores durante a votação lá na Câmara Municipal. Pois é, Kelvis, agora a categoria pretende tomar medidas para reverter a situação ou ofereceu uma nova proposta que possa favorecer a classe. Após o projeto de regulamentação do taxa e lotação ser rejeitado na Câmara Municipal nesta última terça-feira, a Associação dos Motoristas de Taxa e Lotação de Parauapebas, a Astal, já tem começado a tomar medidas para reverter a situação ou oferecer uma nova proposta que contemple a categoria. O presidente da associação, Erismar Anjos, iniciou nesta semana uma conversa com o Ministério Público para buscar orientações de quais caminhos os trabalhadores devem seguir. Vamos chamar novamente a sociedade porque ela é o maior beneficiário desse transporte. Assim que acabou a votação, recebi vários áudios aí no meu WhatsApp pessoas revoltadas, não entendendo por que os vereadores não são favoráveis, se a população é favorável. Então, eu posso dizer que foram 13 vereadores contra, mesmo o presidente não votando, mas foi o presidente responsável de colocar a pauta. Ele afirma que a categoria irá buscar, junto ao Poder Executivo, uma forma de trazer novamente a pauta do taxa e lotação, já que centenas de trabalhadores dependem do emprego. Fui orientado que eu procurasse novamente o gabinete para o gabinete, para cada vereador conversar e, a partir daí, chamar a sociedade. Voltar novamente para a Câmara para pressionar, para que daí eles entendam por que esse projeto beneficia a sociedade. Vários sites de comunicação da cidade já fizeram enquetes que perguntavam à população se eram favoráveis ou contra a regulamentação do taxa e lotação, onde a grande maioria sempre se mostrou a favor. O presidente diz não entender o motivo da Câmara não responder aos anseios da comunidade. O mototaxi sempre vai ter o passageiro dele, o taxista sempre vai ter o passageiro dele. Agora, a nossa modalidade é diferente, ela ia simplesmente fazer a rota que as vãs iam fazer. Então, poderia sim prejudicar uma parte, mas a parte que está sendo reclamada. A população reclama. Eu tenho um áudio aqui que a pessoa fala que passa uma hora e meia, duas horas na parada e não tem um micro-ondes para passar. Pelas ruas de Parauapebas, a população continua se mostrando a favor, principalmente aquelas que dependem de ônibus. Ficar esperando, às vezes a gente chega atrasado no lugar que a gente quer chegar e por culpa desses atrasos a gente acaba perdendo nossos compromissos. Devido ao fato de os ônibus, às vezes, muita lotação, às vezes demora a passar, às vezes a gente se atrasa algum compromisso que a gente tem devido ao atraso. Às vezes a gente entra muito cheio, muita gente vai em pé, desconfortável, Mesmo diante da negação, Elis Maranjos afirma que a categoria continuará lutando para que o taxa de lotação seja implantado em Parauapebas. Pois é, Kelvis, eu acredito que esse assunto ainda vai render bastante, tem muito pano para manga, é um meio de transporte que eu acredito que deve agregar aqui em Parauapebas, vai somar. E como você também já expôs o seu ponto de vista, Kelvis, a população só tem a ganhar com essa legalização, mas nem todo mundo concorda. E a gente respeita quem não é a favor. Pois é, primeiro que antes de a gente fazer esse trâmite de melhorar, enfim, agregar valor no transporte público, é preciso ouvir a população. Já falei muito isso aqui, então se vai regularizar ou não o transporte, táxi e latação, tem que primeiro pensar na melhoria do que já está aí, no caso o taxista, mototaxista, o transporte de van. E quem tem que chamar essa discussão são os representantes legais do nosso povo, que são os senhores e senhoras vereadores aqui do nosso município. Então, vamos ouvir a população, vamos melhorar, porque se melhorar, com certeza todo mundo só tem a ganhar. Com certeza. A gente segue o Barra Pesado. Eu tenho um recadinho para você que está acompanhando a gente das Clínicas Sorriso Ideal. Ao longo dessa semana, a gente vem ouvindo relatos, depoimentos de pessoas que fizeram tratamento odontológico nas Clínicas Sorriso Ideal e recomenda demais a excelência do serviço. Veja só. O meu sorriso de hoje foi conquistado por dores que senti, por lutas que superei e guerras que vencei. O nosso sorriso ideal tem histórias. São mais de uma década, transformando vidas em largos sorrisos de felicidade. Eu senti assim, insegurança. Tinha medo até de sair, de cair na voz, né? Senti a vergonha na realidade. E aí, nos indicou a Clínicas Sorriso Ideal. Eu parabenizo a Sorriso Ideal por essa equipe e esses profissionais que tem aqui, sempre estão buscando renovações, né? Tem busca de satisfazer a clientela. E como eu sou cliente, né? O que mais? Convidar os outros para me dar uma ideia. Sorriso Ideal. Cada sorriso, uma história. Cada sorriso, uma história. Então, tá esperando o quê? Você aí que precisa fazer um tratamento odontológico, não importa qual seja. Nas Clínicas Sorriso Ideal, você vai encontrar profissionais renomados, qualificados e muito preparados para atender você. Anote aí os telefones e já marque a sua consulta e fiquem dias com a sua saúde bucal. Vamos seguir o nosso Barra Pesada. Agora, uma notícia nada agradável para o consumidor. Foi anunciado recentemente que, mais uma vez, o preço da gasolina será reajustado. Quem conta para a gente é a nossa repórter, Pamela Volosky. O aumento de 1,28% no preço da gasolina comercializada nas refinarias foi anunciada esta semana pela Petrobras. Com o reajuste, o litro passará de R$ 1,91 para R$ 1,94. Já o litro do diesel permanecerá o mesmo valor de R$ 2,03. O Pará é um dos seis estados que sofreram aumento no combustível. O preço base usado no Pará para arrecadar imposto era de R$ 3,97. Agora passou para R$ 4,52, um aumento de 13,85%. O reajuste deve provocar um aumento de até R$ 0,15 nas bombas. Dono de um dos postos de gasolina aqui de Parauapebas, Liney explica como é feito este reajuste. Quando é anunciado um aumento, esse aumento vem da Petrobras diretamente para as refinarias. A refinaria vai fazer sua contabilidade, ver todo o déficit que ela teve ao longo desse período, aumento de algum detalhe e tal, e repassa para a nossa distribuidora. A distribuidora Ipiranga, Shell, a própria BR, que é diferente da Petrobras, e outras bandeiras que tem por aí. A partir do momento que chega para nós esse valor, esse aumento deles, aí também nós vamos fazer a nossa contabilidade. Desde julho de 2017, a estatal vem adotando um novo formato na política de preços. Os reajustes feitos através deste formato acontecem com maior frequência. Desde então, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 47,82%. Já o diesel, 49,92%. De acordo com o anúncio da Petrobras, o novo reajuste passará a valer ainda esta semana. Notícia que não agradou os consumidores. O que eu acho aí é que está ficando cada vez mais pior, né? Aumentando a gasolina, o etanol. Aí, desse jeito, aí fica um empenho de circular. A gente que mesmo tem transporte, fica um empenho de circular. Aí, de pé não tem jeito. Aí, a gente já é caro a gasolina. Aí, vamos aumentar mais o etanol. Aí, para a gente circular, fica ruim aí. Tem que abaixar mais a gasolina, e cada vez mais está ficando mais ruim ainda para a gente. Jailson não sabia do reajuste e foi pego de surpresa. O motorista não ficou satisfeito em saber que precisará desembolsar mais para abastecer o veículo. Olha, eu acho um absurdo, porque a população paga imposto de tudo quanto é tipo, sabe? Aí, mais aumentando a gasolina, ainda mais, fica mais complicado para o brasileiro. Ou seja, mais um aumento. Aquilo que a gente falou na semana passada, que tudo aumenta, já é de praxe. Todos os anos, vários aumentos, seja em qualquer segmento, e gasolina não é diferente. Pois é, já não é novidade, né? Pois é. Para mudar de assunto, falar para você que está em casa acompanhando aqui o nosso Barra Pesada, de coisa bacana, de coisa boa, dicas aqui no Barra Pesada. Agora, Liquida Liliane, porque faz parte da sua vida, as promoções sempre da Liliane. Você confere o recado aqui no nosso Barra Pesada. É só uma semana para você aproveitar. Preços imperdíveis. Somente esta semana no Liquida Liliane. Split 12 mil BTUs por apenas 1.199. Fogão quatro bocas a partir de 329. Cozinha Itatiaia, quatro peças, acompanha o balcão por apenas 799. Smartphone Samsung J2 Prime com TV. Apenas 649. TVs LED grandes marcas a partir de 699. Aproveite essas ofertas no Liquida Liliane. É isso, não perca tempo. Corra agora mesmo para a sua Liliane. Liquida Liliane tem tudo para você e mais um pouco fazer economia. Então aproveite lá na Rua do Comércio aguardando por você a sua Liliane, porque faz parte da sua vida. Daiane. E atenção, um comunicado importante. Amanhã, sábado, será o dia D da campanha de vacinação contra a polio e também sarampo. Então, aqui em Parauapeba, serão 32 postos de vacinação nas zonas urbana e rural. Todo mundo aí deve ir vacinar. O maior número possível é o que a Secretaria de Saúde espera. Então, este sábado, dia 18, será inteiramente dedicado à vacinação contra a poliomielite e o sarampo para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. A campanha nacional de vacinação contra a polio e sarampo começou no dia 6 deste mês e vai terminar no dia 31. Mas o dia D de vacinação, neste sábado, deverá impulsionar a cobertura vacinal no município, cuja meta é imunizar mais de 14 mil crianças. Dos 32 locais, além das unidades de saúde, 12 escolas também serão pontos de vacinação, o que facilita o acesso à vacina para todos os bairros. Os pontos de vacinação estarão abertos entre 8 horas da manhã e às 17 horas da tarde, sem interrupção. Atenção, papais e responsáveis, não esquecer de levar a carteira de vacinação. Tá certo? Então, amanhã, o dia D da campanha. A gente segue o Barra Pesada. Recado agora para você aqui, olha, da Mega Calçados. E atenção, se você ainda não fez o seu cartão, corre, porque está bombando todo mundo aproveitando a oportunidade. confira. Chegou na Mega Calçados uma grande novidade. Agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados. Crediário fácil e sem complicação. São até 45 dias para pagarem até 6 vezes sem juros. Achou pouco? Na primeira compra, você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Não perca tempo e vem correndo fazer o seu. A aprovação é instantânea, sem comprovação de renda. Cartão Mega Calçados. O cartão sem complicação. Ficou melhor ainda o atendimento lá na Mega Calçados para você comprar calçados, roupas, acessórios para toda a família com as melhores facilidades na forma de pagamento. Você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros. 10% você já vai ter na primeira compra e pode começar a pagar após 45 dias. A Mega Calçados fica na Rua do Comércio no bairro Rio Verde. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Já no próximo bloco você vai ver que dois jovens acusados de praticar chaltos pela cidade reagiram a uma abordagem policial e acabaram morrendo. E você vai ver também que uma loja localizada no bairro Novo Horizonte foi alvo da ação criminosa. Um homem arrombou o estabelecimento e levou vários objetos de valor. Agora, meio-dia, 14 minutos, já voltamos com o seu Barra Pesado. Muito bem, já estamos de volta. Já é sexta-feira. Você que nos acompanha, obrigada pelo prestígio da sua audiência. É isso. E agora vamos com o recado de promoção sexta-feira, começo de final de semana, quem vai às compras tem que aproveitar essa promoção. E ainda em clima de aniversário lá no Mix Atacarejo Vitão, que é aquele rapaz alto, já está por aqui. Boa tarde, Vitão. Conta pra gente. Boa tarde, Daena. Você, Alkel, e a todo o pessoal de casa assistindo o nosso Barra Pesada. Olha só, minha gente, mais uma sexta-feira chegou e pra você aproveitar e economizar o lugar certo, aonde? É claro que é no seu Mix Atacarejo. Mais uma sexta-feira de aniversário e por lá você vai encontrar promoções em todos os setores da loja. Eu trouxe alguma das promoções que estão aqui pra você irresistíveis. Olha aí, tem pra você o arroz branco paladar tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 8,99. Tem também, pra fechar o casamento, arroz e feijão, tem aqui, ó, feijão carioca, tiadora, tipo 1, pacote de 1 quilo, por apenas R$ 2,25. Tem também o óleo de soja ABC, 900 ml a garrafa por apenas R$ 2,95. Além também da promoção no sabão em pó, homo, multi-ação, 2 quilos, o sachê, R$ 8,99. E por final de semana não pode faltar aquela carne de qualidade. Então passa ali, aproveita que hoje também é a sexta-feira da carne. Olha aí as promoções. Com o Sela P.A. Bovina o quilo R$ 6,99. Tem também lá na peixaria o Peixe Piramutaba R$ 10,99. E pra quem gosta de tomar aquela no final de semana, também tem promoção. Olha aí, cerveja Skol, a que desce redondo, tá na promoção também. R$ 1,79. Tem também a cerveja Stella Artois, Long Neck R$ 3,29. Além também do Whisky Johnny Walk Red Label, o litro por apenas R$ 68,90. Então passa lá e aproveita durante todo o mês de agosto e dia 31 ter a festa principal. No Mix Atacarejo é assim. É bom no varejo e melhor ainda no atacado. Tá certo então, Vitão. Você dona de casa, corra e aproveite as super promoções. Bom, agora nós vamos falar sobre violência. No início da noite de ontem, dois jovens foram mortos durante uma intervenção policial. De acordo com informações da polícia, a dupla estaria realizando vários assaltos pela cidade. Pois é, Dain, a última vez foi um estudante que teve sua motocicleta levada. Acompanhe os detalhes na reportagem. Marcos Vinícius Souza Oliveira, de 18 anos, e o comparsa, um adolescente de 15, foram mortos em uma operação realizada pelas polícias civil e militar. De acordo com a polícia, ambos haviam realizado assalto na tarde desta quinta-feira, 16 de agosto, no bairro da Paz. A dupla roubou uma motocicleta de um estudante. Por volta das 19 horas e 30 minutos, os policiais se deslocaram até a rua Montenho Lobato, naquele bairro, onde os elementos moravam em um condomínio. Ao chegarem na residência da dupla, um deles sacou a arma contra os policiais. Foi necessário a polícia intervir, disparando para neutralizar a ação dos bandidos. Segundo a polícia, foi através do serviço de rastreamento do celular de uma das vítimas que a equipe policial chegou ao local. Os policiais conseguiram recuperar a motocicleta que havia sido roubada durante a tarde. A equipe policial encontrou no apartamento dos elementos várias munições, revólveres, celulares e entorpecentes. A vítima, que teve a moto roubada pela dupla, compareceu na delegacia e relatou sobre a ação dos bandidos. Quando nós estávamos na rua Montenho Bandeira, ali com a Daniela Pérez, dois miliantes armados para o agente, os dois com arma de fogo, e pegaram e mandaram a gente descer da moto. Aí nós descemos da moto, ele pediu para a gente ficar de costas, para a gente não ver o rosto dele, nós ficamos de costas, deu capacete para ele e deixava, ele pegou e foi embora com a moto. Agora o celular. E foi recuperado do celular? Sim. Onde é que estava? Onde é que estava o celular? Está de trás da casa. Está de trás da casa. Lá do condomínio? Lá do condomínio. Quanta violência, né? A gente fica assustado, principalmente nos últimos dias, nem entendemos o que está acontecendo diante de tantos casos. E ontem, Kelvis, no bairro da Paz, onde aconteceu essa abordagem policial, os moradores das proximidades ficaram assustados, foram momentos de pânico, de terror, uma vez que os assaltantes reagiram à abordagem da polícia. Pois é, detalhe importante nessa situação, que nesse caso aí, tinha um menor de idade também, que estava nessa ação criminosa. Agradecer o nosso amigo Caetano Silva, o nosso repórter policial, e mais uma vez, parabenizar o trabalho da polícia nessas ações criminosas, que infelizmente, estão a todo momento acontecendo aqui na nossa cidade. É isso, obrigada Caetano. A gente segue com barra pesada, mudar um pouquinho de assunto, daqui a pouco tem mais casos de violência, infelizmente. Mas a gente tem dica importante também, e agora eu quero falar com você, mamãe, que está preparando o enxoval do seu príncipe ou princesa. A Super Bebê espera por você com ofertas incríveis. Confira o recado. Olá, mamães! A Super Bebê está com uma nova linha de enxoval. Vocês vão se surpreender com preços e a qualidade. Veja só! Edredom de berço, R$ 29,99. Toalha estampada com capuz, R$ 14,99. E o coelho flanelado kit com 3 unidades, R$ 13,99. Cobertor estampado flanelado, só R$ 12,99. Super Bebê. Rua do Comércio, 44 Rio Verde. E aí, são muitas as promoções, produtos de marca, de qualidade. Uma coisinha mais fofa que a outra você encontra na Super Bebê, que fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Então, não perca tempo, corra, confira o que nós estamos falando e aproveite deste, o quartinho do seu bebê lindo para receber as visitas. Corra para a Super Bebê. Vamos seguindo, Kels. Pois é, voltar a falar de violência na cidade. Uma loja localizada lá no bairro do Horizonte, foi alvo de uma ação criminosa. Um homem entrou no prédio, quebrou a porta de vidro e roubou vários pertences de valores. Pois é, Kels, toda a ação do homem foi registrada pelas câmeras de circuito interno do estabelecimento. Os prejuízos foram grandes. Vamos acompanhar. Os casos de arrombamentos em Parauapebas vêm crescendo assustadoramente. Uma ação audaciosa foi registrada pela câmera de segurança deste estabelecimento comercial. Eles aproveitaram o, digamos assim, o disparado acerca, que ela está com um problema, que na hora que chove ela vem a disparar. Aí eles aproveitaram o ensejo e já entraram. Acredito que já, de caso pensado, né? Porque ela tem um sistema que dispara aqui na minha residência. Aí na hora que está chovendo, não é a chuva, não tem problema. É, digamos assim, a ideia dele ir lá verificar. Na imagem, podemos ver o homem no interior do prédio. Segundo informações, ele conseguiu entrar no local utilizando uma escada. O arrombamento ocorreu nesta galeria localizada aqui no bairro Novo Horizonte. Foi por volta das 23 horas da última terça-feira que o jovem entrou no estabelecimento pelos fundos e em seguida quebrou a vidaçaria de uma das lojas. Até onde eu vi na filmagem, eu reconheci um jovem só por volta de 17 a 19 anos. Se fosse mais idade, mas era não tão grande, né? Não aparece de jovem. É, só vi uma pessoa na filmagem. Se tem mais alguma, eu não cheguei a ir tão longe na filmagem. Nesta outra imagem, vemos o homem tentando algumas vezes abrir as portas da loja e não consegue. Observe que em um determinado momento, ele percebe a presença de uma pessoa caminhando em frente à galeria e tenta se esconder. Uma outra imagem mostra o momento que ele quebra os vidros das portas com a ajuda de uma ferramenta, uma barra de ferro. Em seguida, começa a furtar os objetos da loja. Segundo informações, o homem pode ter se cortado com os vidros, já que marcas de sangue ficaram no local. De acordo com o proprietário do empreendimento, um prejuízo grande para a dona da loja, que, segundo ele, a mesma já registrou o boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Recentemente, a proprietária da loja tinha feito uma compra, né? Eu acredito que ela tenha ficado com um prejuízo, fora os danos ao imóvel, média de 11 mil reais. Indignado com a situação de insegurança, Adaiuto salientou a importância do diálogo dos jovens com as famílias. É preciso dar esse choque na população. A família deve passar a olhar seus filhos com mais respeito, com mais consideração. Por quê? Os pais de famílias, ao deixar os filhos sem trabalhar até os 18 anos, ele está colocando os seus filhos numa posição que não vai ser boa futuramente. O problema é esse, né? Colocar os filhos para trabalhar, mas aonde? Daqui a pouco a gente vai mostrar o desespero de pais e de famílias que estão em busca de trabalho. E aí você vai achar uma vaga para o filho? É complicado. E se colocar ainda menor, não pode, porque a lei proíbe. Aí, infelizmente, um criminoso, muitas das vezes, esse adolescente que vai virando jovem. É muito complicada essa situação, e nesse caso, que nós acabamos de acompanhar, deixa claro, evidente, a audácia. Você observa, ali em frente, as pessoas passando, ele agindo, a forma audaciosa, o que chama a atenção realmente e o que assusta é que o número de arrombamentos em estabelecimentos vem crescendo. Inclusive, mostramos recentemente uma reportagem sobre isso. Então, a gente chama, mais uma vez, a atenção das autoridades que possam ter mais um trabalho efetivo no sentido de coibir mesmo essa violência que está feio. Investigar também, porque numa ação dessa a pessoa deixa impressão digital, a reportagem do nosso colega citou que também ficou marca de sangue. Então, se tiver uma investigação de fato, eficiente, a gente chega até a pessoa que entrou aí no estabelecimento, prediz o total para a dona, coitada. Mudando de assunto, falar agora da Fael. Tem um recado para você de educação. Confira. Muita gente já mudou de vida com a Fael e agora só falta você. Cursos de graduação e pós com matrícula grátis. Pronto pro mercado é assim que fico especialista em EAD essa eu indico Promovido Aproveite mensalidades a partir de R$ 104,50 com as bolsas Profael e matricule-se agora. Acesse fuipromovido.com.br ou ligue 0800-642-6002 e seja o próximo. Promovido Não perca tempo você pode já inclusive acessar o endereço na internet ou ligar para o 0800 que aparece no seu televisor e já saber como você pode fazer para fazer a inscrição. São vários custos um pouco mais acima de R$ 100 você já fica logo logo qualificado para você estar no mercado de trabalho através da sua Fael. Daiane Uma pesquisa divulgada recentemente apontou uma alta na alimentação básica dos paraenses. De acordo com o Diese apesar do aumento de 1,24% alguns dos produtos que compõem a cesta básica apresentaram queda no preço. Vamos acompanhar. Segundo a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico divulgada nesta segunda-feira a alimentação básica dos paraenses teve um aumento de 1,24% nos primeiros sete meses do ano. Entretanto a cesta básica apresentou uma queda de 7,9%. De acordo com a Elna não foi observado este aumento nos produtos. Tiveram um aumento na cesta básica só que dentro do supermercado a gente não tem sentido essa alta principalmente com relação a questão dos produtos que são de primeira linha que são açúcar feijão certo os clientes ainda continuam vem com bastante frequência vem procurando esses produtos e assim em termos de questão de quantitativa de números a gente não tem sentido realmente esse aumento. De acordo com o Dieze apesar da alta de 1,24% a maioria dos produtos que compõem a cesta básica apresentaram queda de preços. Os itens de cesta básica são itens de primeira necessidade certo então independente dessa alta conforme a pesquisa da fala a procura continua a mesma e a gente não tem sentido na verdade esse aumento né Os consumidores tem pesquisado bem os valores dos produtos antes de irem às compras O que eu achei mais barato foi o arroz e o feijão por enquanto que agora comecei a rodar pelo aqui Tem até aqui na parte de alimentação nem tanto tem umas partes que aumentam outras partes que está razoável do meu jeito Durante este período o leite teve alta de 18,40% A carne que também é bastante consumida apresentou um aumento de 3,28% Cesta básica que a gente não mora aqui em Paropebas a gente mora em Cana do Escarajás e a gente sai de lá para vir fazer compra aqui em Paropebas porque para cá a região tem tido uma queda na cesta básica que nem arroz, feijão arroz, feijão macarrão teve uma queda assim Vale ressaltar que no mês de julho Belém ficou entre as 13 capitais mais caras do Brasil referente a alimentação básica Daqui a pouco a gente vai mostrar o desemprego mostramos antes o reajuste na gasolina agora a cesta básica aumentando também e o salário será que vai aumentar? Pois é que é uma situação bem difícil os reajustes acontecendo e aí em contrapartida o desemprego que está grande demais e esse é um cenário nada positivo é por isso que a gente tem que se preparar e agora a gente vai conferir o VT então da Sofilink aqui no nosso Barra Pesada Com 20 anos em Parauapebas a Sofilink já formou mais de 30 mil alunos a escola com a melhor estrutura para aulas práticas e teóricas e que mais insere alunos no mercado de trabalho chegou a sua vez matricule-se já em um dos seguintes cursos técnico em administração em eletromecânica informática inglês básico e muitos outros cursos venha conferir Centro Técnico Profissionalizante Sofilink onde a sua carreira começa Avenida Amazonas 64 Rio Verde Fone 992106258 e para falar mais estamos recebendo uma colega nossa aqui no nosso Barra Pesada é, Karine Gomes que está por aqui estamos tendo a honra de recebê-la e ela vai reforçar esse convite muito especial para você boa tarde, Karine boa tarde, Kelvin boa tarde, Daiane é um prazer estar aqui com vocês eu estou com uma missão assim mais do que especial hoje para aqui com vocês eu vim trazer uma mensagem da Obra Copa em Sofilink aqui em Parauapebas o centro profissionalizante referência que mais inclui pessoas no mercado de trabalho há 20 anos aqui em Parauapebas são mais de 130 mil alunos formados no Obra Copa em Sofilink você encontra diversos cursos profissionalizantes e técnicos na área de eletrotécnica mecânica administração e vários outros cursos profissionalizantes e rápidos também a gente tem visto aí muitas notícias sobre a questão do mercado de trabalho a dificuldade de conseguir o primeiro emprego uma recolocação profissional e o caminho, gente para poder alcançar um objetivo no mercado de trabalho é a qualificação profissional não tem para onde fugir e a dica de hoje é o Sofilink procure no bairro Rio Verde você encontra a melhor estrutura os melhores professores os cursos mais adaptados ao mercado de trabalho aqui da região a Obra Copa em Sofilink também trabalha com o programa de jovens aprendizes encaminha alunos para o mercado de trabalho hoje são mais de 130 alunos já trabalhando eles estudam na Obra Copa e também trabalham nas empresas aqui da região se você tem interesse de se qualificar profissionalmente se você quer uma vaga no mercado de trabalho procure a Sofilink os dados o telefone para contato você encontra aí na nossa telinha valeu então é isso dica dada é só você correr e já começar a se qualificar para o mercado de trabalho até eu já fiquei com vontade de correr para a Sofilink e já fazer a minha matrícula obrigada Karine e a todos e a gente vai para um intervalo né Kels? já já a gente volta com mais informações no seu Barra Pesada que você sabe jornalismo em primeiro lugar a gente volta já volta com o nosso Barra Pesada se tem em casa acompanhando a gente o nosso muito obrigado é isso e a gente já vai chamar o Misael que vai dar um recadinho para você da .1 Celulares boa tarde Misael boa tarde Kelvin boa tarde Daiane boa tarde a todos nossos amigos telespectadores gente tem novidade chegando na .1 Celulares lá na Rua do Comércio número 102 e número 115 três lojas no mesmo endereço para melhor atender você falar em promoção estamos com qualidade a tecnologia certa que você precisa bom investimento que você vai estar fazendo nessa sexta-feira o patrão mandou avisar gente que está chegando aí dia 13 de outubro o maior show de prêmios da loja .1 Celulares para você inclusive são mais de 10 mil reais em prêmio e que tal você participar do nosso show de prêmios é só você entrar em nossa loja já compra o seu acessório que você precisa para o seu aparelho de celular já exige o seu cupom na hora e boa sorte para você amigo cliente na promoção também temos o Moto C da Motorola Android 7.0 16 giga de memória de R$ 549,99 A movimentação no Cine Sistema Nacional de Empregos foi intensa trabalhadores de diversas áreas lutavam no sol quente por apenas uma oportunidade de emprego A aglomeração no Cine começou a se formar desde a tarde da quarta-feira quando a empresa RIP anunciou a convocação de pessoas para o preenchimento de vagas em seu quadro de funcionários A empresa privada ofereceu vagas em diversas áreas mesmo assim elas são insuficientes para empregar todos os trabalhadores de Paraupebas As filas em frente ao Cine continuam imensas e mesmo assim muitas pessoas vão continuar sem emprego Muitos da fila chegaram a dormir na rua só para garantir o atendimento no Cine Isaac Martins é carpinteiro e há anos está desempregado Ele conta sua luta diária em busca de conseguir um trabalho e sustentar sua família Eu estou com 7 anos desempregado e quanto mais tempo passa o desemprego está crescendo e veio o tanto de gente que está aqui na porta do Cine procurando uma vaga de emprego e as vagas estão poucas muito poucas às vezes chega de 40 30 vagas aí não dá para o total de pessoas que tem aqui com certeza acho que tem quase mil pessoas mais ou menos aqui Jovens trabalhadores também se arriscaram para encarar a fila Para eles a situação de empregabilidade é ainda mais complicada já que a falta de experiência na carteira dificulta a contratação Eu me sinto muito mal pois é uma cidade muito rica que deveria dar mais oportunidades essa situação muito crítica a pessoa tem que passar dormir noites aqui para ver se consegue uma vaga de emprego É difícil porque é a carteira branca e a Paraupebas não tem a estrutura para poder atender atender o público jovem que está iniciando agora a carreira de um primeiro emprego Este outro trabalhador afirma que há certos problemas administrativos na hora de selecionar o candidato o que dificulta ainda mais é a contratação A gente pega as cartas aqui, entendeu? A gente vai encaminhado para lá quando chega lá eles pegam as cartas e não chamam a gente no ficha nem nada, entendeu? Aí a pessoa fica esperando eles ligarem eles nem ligarem nem nada, entendeu? A pessoa fica aguardando aí vem aqui dorme aqui que nem dormia aqui hoje não consegui de novo aí vou esperar para amanhã para pegar outra carta de novo para ver o que vai acontecer Muitos trabalhadores se mostraram insatisfeitos e indignados com a situação pois sabem que as vagas não irão contemplar todas as pessoas que se encontram desempregadas E aqui também tem muita gente em muitos lugares também que chega recente às vezes pega uma vaga de emprego e a gente está há muito tempo esperando e não acontece para a gente Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações que a nossa reportagem está lá no Cine situação está complicada por lá em busca do trabalho mas agora mudando de assunto falando agora para você da Volte a Sorrir Clínica Dentária para você cuidar do seu sorriso confira no recado Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir você encontra os melhores profissionais em tratamentos odontológicos com orçamento que cabe no seu bolso tratamentos de canal limpeza restauração clareamento prótese fixas e móveis dentaduras implantes aparelhos extração bichectomia e aplicação de botox Clínica Odontológica Volte a Sorrir Rua Sol Poente número 52 esquina com Rua do Comércio bairro Rio Verde WhatsApp 981-44-0062 Todo mundo trata aqui Não perca tempo o endereço é muito fácil em frente a Praça do Cidadão lá no Rio Verde você tem aqui a Volte a Sorrir para você cuidar do seu sorriso Bora mudar de assunto Daíne está recebendo convidada aqui no nosso Barra Pesada Daíne com você Pois é aqui Elvis estamos recebendo o Aécio Rodrigues ele que faz parte da organização do Festival Tempo de Louvor que faz parte da programação da FAP e olha esse ano está em sua terceira edição e ele está aqui por uma razão muito especial comunicar a você que é cantor que é cantora de Parauapebas para participar de mais esse festival Aécio boa tarde seja bem vindo Boa tarde Daíne obrigado pelo convite pelo espaço aqui na TV Bom hoje seria o último dia de inscrição mas de acordo com o que a gente acabou de saber vai ser prorrogada é isso? Exatamente a gente sabe que por um motivo ou outro o candidato o participante que pegou a ficha de inscrição não vai ter como entregar a tempo então a gente prorrogou até o dia da primeira eliminatória que vai ser agora no domingo às 13 horas do CDC você pode estar entregando sua ficha de inscrição Então no domingo ainda dá tempo de até domingo você fazer a sua inscrição como que pode estar fazendo onde que procura explica pra gente Aécio Nós temos alguns pontos onde nós deixamos a ficha de inscrição na maioria das igrejas em Parauapebas muitos candidatos já pegaram na própria igreja nós temos também na loja Veste Multimarcas que fica na Rua do Comércio esquina com a Avenida Liberdade e temos também na loja de óculos KD2 que fica na Galeria Central na Rua G esquina com a Rua F você pode pegar sua ficha e até o domingo você pode estar no momento já da eliminatória entregando sua ficha de inscrição inscrições que são gratuitas inscrições que são gratuitas e o bom é que tem a premiação a premiação para primeiro lugar vai ser R$4.000 segundo lugar R$2.000 e terceiro lugar R$1.000 muito bom então participe você tem até domingo para fazer a sua inscrição não fique de fora quais são as suas expectativas Aécio? olha nós estamos aí com a expectativa de mais ou menos 200 inscritos nós tivemos um período curto para inscrição devido já nós agora já em agosto que decidiu que novamente teríamos o festival de louvor porque já se tornou uma tradição na FAP e não pode deixar de acontecer então a gente tem uma expectativa de umas 200 pessoas inscritas muito bom então nós vamos estar por lá acompanhando o tudinho parabéns obrigada pela presença eu que agradeço é isso todo mundo convidado aproveite então que foi prorrogado e as inscrições agora mudando de assunto falando para você da sua motocicleta de repente você vai viajar tem que fazer uma revisão completa busca aqui na sua ama motos confira o recado sabe o que é isso aqui separação minha mulher disse que a moto era minha e dela ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim mas eu vou lá na ama motos que lá resolve o meu problema ama motos sinônimo de qualidade tem dois endereços na rua do meio é isso não perca tempo então são endereços fáceis para você levar sua motocicleta aqui na sua ama motos afinal atendimento especial em peças acessórios você vai fazer economia ama motos para você com certeza sinônimo de qualidade Daiane vamos agora que informações agora há pouco nós trouxemos pode tirar daqui já ama motos diretor informações a respeito do desemprego mostrando uma reportagem lá no cine e a nossa colega Pâmela já está lá para trazer mais informações boa tarde Pâmela Boa tarde Daiane boa tarde Kelvis boa tarde a todos nós estamos aqui em frente ao cine localizado no bairro Cidade Nova onde vocês podem ver que está tendo uma grande movimentação de pessoas que estão à procura de emprego vale ressaltar que essa movimentação está acontecendo aqui neste local há aproximadamente três dias já muitas pessoas vêm dormindo aqui em frente ao cine na procura na esperança de conseguir a tão sonhada vaga na hora do emprego na hora de conseguir o emprego nós conversamos com algumas pessoas que estão aqui na frente esperando para serem atendidas e o pessoal aqui está bastante chateado com a situação vamos acompanhar a gente não está encontrando quase nada e quando a gente encontra é tipo supermercado é restaurante esses lugares assim que às vezes a gente arrumava alguma coisa para fazer todo o setor diminuiu os funcionários e está muito difícil e aí eu estou aqui há muito tempo lutando jogamos currículo por aí e nada até agora não me chamaram para nada Pois é Daiane que a situação está crítica aqui realmente na frente do cine muitas pessoas aqui esperando para serem atendidas para conseguirem o tão desejado emprego vale ressaltar também que o policiamento aqui no local foi reforçado para garantir a segurança de todos e a situação realmente está muito difícil dados mostram que realmente a situação está crítica não só aqui em Parauapebas mas como em todo o resto do país é com vocês Tá certo obrigada Pâmela pelas suas informações é um cenário real de todo o Brasil né? Pois é inclusive ontem Parauapebas foi machete em todo o Brasil mostrando essas longas filas 150 vagas e comparecem 5 mil pessoas é muito complicado falta melhorar o atendimento também porque a demanda é muito grande e gera todo esse estresse a reportagem completa de hoje essa sexta-feira no Cine você confere no Jornal Ribeiro mais o 10 para 7 com Marcelo Duarte Isso aí a gente segue com o Barra Pesada e agora eu tenho um recadinho para você que tem os seus óculos de grau você que quer comprar óculos solar então você precisa conhecer os produtos da ótica Gold Vision muito preço baixo para você os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar ótica Gold Vision encontra aqui os mais lindos óculos solares armações lentes de contato estética e graduada lindos relógios e lindas bolsas na Gold Vision tem as grifes Aibã Mormay Emporio Armani Diesel Lacoste Vitor Hugo Ana Hickman e muitas outras ótica Gold Vision recriando a visão perfeita na rua do comércio bairro Rio Verde em Parauapebas telefone 3356-1480 e 9 81747304 Ótica Gold Vision Olha eu desafio você a fazer uma visitinha lá na ótica Gold Vision conferir os produtos excelentes marcas com preços acessíveis então aproveite ótica Gold Vision fica lá na rua do comércio no bairro Rio Verde para você conferir e aproveitar agora meio dia e 53 minutos o Barra Pesada volta já não sai daí muito bem já estamos de volta com o seu Barra Pesada sexta-feira pois é por falar em sexta-feira hoje tem sorteio FarmaBem e quem vai trazer para a gente os detalhes saber quem é o ganhador e a ganadora é ela Pamela Volos boa tarde Pamela Boa tarde Daiane boa tarde Kelvis boa tarde a todos que estão nos assistindo chegou sexta-feira véspera de final de semana e é dia de ganhar prêmio aqui na FarmaBem com o sorteio da FarmaBem a Regiane já está aqui o Hamilton a Jardene também já está aqui então Regiane como é que faz para poder participar aí do sorteio é muito simples na compra de qualquer produto nas drogarias FarmaBem você ganha um cupom para participar do sorteio toda semana e vale um um vale-presente no valor de cem reais tá certo vamos então para o sorteio quem é? Sônia Sena está aqui o cupomzinho vamos ligar para a Sônia para ela vir buscar o vale-presente dela no valor de cem reais ela pode escolher qualquer produto parabéns Sônia sortuda da semana muito obrigada pessoal bom semana que vem tem mais então venham para a FarmaBem participar aí desse sorteio é com vocês é isso é só comprar na FarmaBem tá aí o cupomzinho coloca o nome e endereço e concorre na próxima sexta-feira se você não ganhou o sorteio da FarmaBem é isso aí obrigada Pamela Voloski parabéns a dona Sônia eita sortuda né olha agora você vai ver que a Igreja Assembleia de Deus realizou na noite de ontem a abertura do Congresso de Adolescentes a nossa equipe acompanhou e você vê agora com uma belíssima apresentação teatral os integrantes do grupo retrataram a realidade do dia a dia onde as pessoas passam horas conectadas nas redes sociais esquecendo muitas vezes a comunhão com Deus assim foi aberto o Congresso de Adolescentes da Assembleia de Deus Missão tá ótimo maravilhoso Deus tá presente nesse lugar muito bom a apresentação dos adolescentes maravilhoso muito bom impactante entendeu vem com um tema muito importante que esse tema aí adolescente conectado com Cristo né e todo ano isso já se tornou tradição então é muito bom a primeira noite foi marcada também por muitos louvores uma participação especial do cantor Eduardo Senato o Congresso de Adolescentes geralmente o pessoal pensa adolescente é aquela fase mais complicada da vida né a galera não sabe muito bem o que quer será que adolescente é adorador eu saí daqui impactado por ver que a galera que os jovens e os adolescentes aqui são motivados alegres felizes entusiasmados eu saí daqui contagiado a União de Adolescentes da Assembleia de Deus Ministério Missão em Parauapebas realiza o Congresso 2018 que traz como tema Adolescentes Conectados com Cristo serão três noites de muita conectividade com Deus aqui no Templo Sede no Rio Verde através da conexão que hoje é uma linguagem bem adolescente e não só adolescente porque todos hoje estão conectados de alguma maneira e o tema conectados é justamente essa ligação entre nós e o Espírito Santo de acordo com o pastor e presidente da UADEP Arlilson Araújo o evento é o maior congresso evangélico de adolescentes das regiões sul e sudeste do Pará nós temos cerca de três mil adolescentes que participam do congresso isso todos os anos e é como está vendo é uma expectativa todos esperando esse grande evento o tema de 2018 agradou os adolescentes assembleianos do município é um tema super importante a gente tratar porque a maioria dos jovens dos dias só se conecta mais com o celular então é um tema muito interessante se tratar com os jovens o congresso dá sequência nesta sexta-feira e sábado e qualquer adolescente pode participar você que está nos ouvindo aí nos assistindo vem pra cá você e seu filho porque a bíblia diz é pra que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar e o caminho é Jesus eita coisa boa e é um exemplo que aqui no Barra Pesada a gente mostra também o lado bom da coisa ah porque só passa violência não a gente mostra inclusive que esse assunto possa servir de espelho pra muitos jovens muitos adolescentes que estão aí no mundo da violência a gente mostrou um adolescente envolvido no mundo da violência que acabou sendo morto por estar envolvido com coisa errada então o caminho certo a seguir é esse com toda certeza pois é agora há pouco não mostramos também um pai de família dizendo tem que dar emprego trabalho para o jovem que chega até os 18 anos sem fazer muita coisa aí um exemplo não tem emprego leva pra igreja como você disse lá vai buscar bons exemplos vai vivenciar o amor de Deus e quem sabe a gente não pode diminuir essa violência esse crescimento da violência que a gente mostra aqui no nosso Barra Pesada não pense você que a gente gosta mas infelizmente faz parte do nosso dia a dia com essa mensagem a gente pede pra que você possa estar unido cada vez mais com a sua família e levar coisas linhas é isso aí e você quiser participar do congresso de adolescentes é só você ir aproveitar inclusive quer se vestir bem pra ir no congresso pra ir no evento da sua igreja ir em alguma reunião na Adonai você vai encontrar looks incríveis gente é um modelito mais lindo que o outro você que vê os looks usados pela Daína de Santos aqui no Barra Pesada hoje eu optei por esse look bem básico uma calça preta toda de preto hoje eu estou olha corre lá na Adonai fica na Avenida Bartolomeu no bairro Betânia tem uma coleção incrível chegando agora pra você na próxima semana mas tem novidades sempre moda feminina masculina e infantil é na Adonai que fica lá na Avenida Bartolomeu corra e aproveite é isso e assim a gente termina no nosso Barra Pesada edição dessa sexta-feira agradecendo você que passou com a gente a semana todinha a semana não foi fácil a gente mostrou aí muitas pessoas procurando emprego, violência pessoas sendo mortas tráfico de droga a gente espera que o final de semana possa ser suave e que a gente comece na segunda-feira trazendo boas notícias aqui no nosso Barra Pesada é isso aí um excelente final de semana pra você amanhã tem RBA Show às 11 horas da manhã segunda-feira meio-dia a gente volta beijo no seu coração é isso gente bom final de semana daqui a pouco tem jogo aberto pra você coladinho já já começa também o programa do Pastor da Igreja Mundial em segunda-feira estaremos aqui tchau barra pesada oferecimento madeiras Rio Verde qualidade e compromisso Adonai Fashion Moda Evangelica essa é a sua marca sol materiais para construção iluminando sua obra óticas do povo aqui é barato de verdade alfa materiais elétricos e EPIs rodovia PA 160 centro Cidade Jardim ponto com informática Rua C número 331 Cidade Nova e serve bem verdurão servindo bem para servir sempre Tchau Música 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 Música